Como é que é, suas grandes vistas? O meu nome é Moraes e sejam bem-vindos à minha review do Overwatch. Ora bem, pessoal, eu ao contrário de outras pessoas não vou pôr paninhos quentes porque no início e já na beta eu tinha reparado que este jogo não era aquilo que realmente está a ser mandado cá para fora. E eu, dado que tenho mais de 50 mil seguidores, senti-me na necessidade de fazer uma review isenta, uma review que vai realmente focar nos problemas do jogo e também tem algumas vantagens, alguns benefícios para o jogador. É realmente, portanto, também um título com algum entretenimento, mas no âmbito geral eu estou muito decepcionado com o Overwatch. Saibam que eu não estou a fazer este comentário ao vivo porque, pronto, estava a experimentar o jogo e já tinha aquela ideia do que é que o jogo seria. Antes de mais, o jogo não é assim tão divertido como vocês possam pensar. Muita gente diz, ah, o Overwatch é o melhor FPS que já alguma vez joguei ou o mais recente que me entretém de facto e que me faz acreditar que a Blizzard é realmente uma empresa fantástica e que nos dá, portanto, perlas, não é? A torta e a direitos. Ora bem, eu decidi, conforme disse, não gravar o comentário ao vivo porque, sou sincero, não me diverti muito a jogar porque, conforme disse, o jogo para mim tem muitas falhas e vamos começar pela jogabilidade. Portanto, os bonecos que nós escolhemos, eu não sei qual é, portanto, como é que Aida pode lidar, portanto, o select, não é? Dos bonequinhos que a gente joga, não é? Basicamente aquilo é tudo a mesma coisa. Não há, tipo, uma grande diferenciação, acho que é uma palavra, não sei, de champions ou de heroes ou de, pronto, bonecos para escolher. É tudo basicamente a mesma coisa, todos fazem a mesma coisa. Não têm, portanto, aquela coisa que um gajo, ah, este sim é diferente. Não, é tudo basicamente a mesma cena. Portanto, aí é um ponto muito negativo, a meu ver, que este jogo apresenta. Para não falar dos gráficos e do som, que são uma bosta autêntica, não é? Os mapas são todos, faz-me lembrar, o Call of Duty Ghosts, são todos, assim, baços, não têm muita cor, parece que pegaram, tipo, numa palete de castanho e de verde e disseram, ah, só podemos estar nestas cores, não podemos mudar. E o que faz com que os gráficos sejam, assim, são definidos, tudo bem, têm alguma qualidade, mas as cores não são vivas, as cores não são boas e vocês parecem que estão sempre a jogar o mesmo mapa repetidas vezes. E isso também me irritou, para ser sincero. Por isso é que eu também, quando estava a jogar, não me sentia feliz, não... E este é por bem não trazer esse comentário ao vivo, porque eu quero trazer um comentário que vos alegre, não é? E foram raras as situações em que eu sequer esbocei um sorriso a jogar este jogo. O jogo, portanto, vamos colocar-nos no seguinte modo de comparação. Imaginem que todos os jogos de FPS, ok, são pratos e, no fundo, o gaming é a culinária. Este jogo seria um prato de massa sem sal. É insonso, está, come-se. Se uma pessoa tiver com fome, come, mas, é pá, não é aquilo que eu realmente estava à espera e isso também se vê no meu gameplay, porque é um bocado aborrecido. Pronto, eu peço desculpa, mas foi o único gameplay. Nem consegui jogar mais, porque, sou sincero, só fiz um ou dois jogos, não... Não, não, não quis jogar mais, porque, pronto, 50€ por este jogo, pá, não era algo que eu desse outra vez, tudo bem. Mas, vai pegar nesses 50€ e comprar títulos bons. Sei lá, o Rambo, por exemplo, é um bom FPS, se vocês quiserem procurar no YouTube. O Rambo, por exemplo, é um bom jogo, eu adorei o Rambo. Em vez disto, porque lá está, ou então esperam que esteja em promoção. Porque, isto é um jogo que, para jogarem uma, duas vezes, acabou. Eu já desinstalei, entretanto, o Overwatch, porque, pronto, não me satisfez a esse ponto. E isto faz-nos ver que, realmente, a Blizzard, e tem que dar os parabéns à Blizzard, nesse sentido, tem, realmente, por trás da Blizzard, um grande, uma grande propaganda, não é? Que faz aos mais leigos tentar, tentar incutir ideias sobre este jogo que não são verdadeiras. Porque, conforme dissem, eu a jogar isto, pá, sinceramente, divirto-me muito mais com outro tipo de jogo, sei lá, que, do que, propriamente isto, fizeram, um, pronto, um, 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 um bom trabalho, não é? No, agora esqueci-me do nome, o Artstone, o Artstone, pegaram, pronto, não é? Fizeram um trabalho mais ou menos, o Heroes of the Storm também não foi mau. Mas, de resto, pá, sinceramente, acho que é mais fama do que outra coisa. Sabem aquilo, aquilo que um gajo, às vezes, faz, que é, ah, e tal, vai comprar uma peça de roupa, e, imagina, tem umas calças da Levis, portanto, de um lado, custa 80 euros, e tem outras da CIA, que custa 20, e é, é, realmente, a mesma coisa. Mas, um gajo, paguem a marca, e é verdade, jogar isto, ah, um gajo paga a marca, só está a pagar a marca. Ah, mas pronto, ah, cada um, cada um sabe de si, não é? Eu, sinceramente, fiquei naquela, pronto, tudo bem, é, é muito esperado. Houve até pessoas, ah, parvas o suficiente para irem a eventos de lançamento para um jogo medíocre, na minha opinião. Ah, mas, lá está, não sou, não sou eu que vou julgar alguém. Ah, eu tenho pena de, não ter conseguido gravar ao vivo, ah, o comentário. Para vocês verem a decepção, a decepção que eu senti, ah, ao jogar isto, e, ah, e de certeza que muita gente vai sentir o mesmo. E, ah, havia pessoal que dizia, ah, o Overwatch agora, vais ver, vais substituir o CS, porque, pronto, o pessoal agora todo do YouTube, né, faz CS, a dar com pau, que é o que dá views, é o que o pessoal gosta de ver. E, ah, eu, pá, senti, pá, senti que isso não vai acontecer, o CS ao pé disto, não é nada, a nível de divertimento. E, como disse, pronto, isso ia-se ver no meu comentário. Portanto, eu esperei um tempinho, esperei aqui umas horazinhas para gravar este documentário, para estar já de cabeça fria, para vos sugerir o seguinte, se querem um bom FPS, talvez aguardem, aguardem pelo Overwatch 2, porque deve sair, isto aqui deve ser COD, deve ser como o COD, deve sair um por ano. Portanto, também, vista bem as coisas, isto saiu hoje, portanto, o próximo sai daqui a 364 dias, o que é um tirinho, é um tirinho. E, entretanto, os 50 euros que iam gastar nisto, que não, pronto, não vos vai trazer felicidade nenhuma a jogar, garanto-vos. Podiam, sei lá, ir a uma pousada da juventude, e dormir lá duas noites, e comer Santos com uma armelada de manhã, e acho que isso era muito melhor do que esta bosta. E, pronto, eu sei que vou levar muito wait, sei também que 98% não vai perceber este vídeo, mas eu já estou habituado, porque, pronto, já estou habituado a não ser entendido, porque tenho namorada, e todos sabemos que as gajas, primeiro que entendam algo, é um bocado puxado, não é? É um bocado puxado, faz lembrar aquela minha televisão antiga, não é? Que, só depois de lhe dar uma chapada, é que ela começava a apanhar o sinal. É basicamente isso que acontece, mas isso fica para um outro vídeo, não é? Porque, pronto, isto é que importa, isto é que é fixe, e pronto. Portanto, já sabem, grandes bichos, eu só aconselho a comprar este jogo, se realmente procurarem, portanto, uma desilusão gratuita, no fundo. Gratuita não é, porque custa um dinheirão, não é? Mais dois dias, está um pro. E o jogo, para além de ser muito difícil de jogar, não é divertido, não presta, não... Não sei, é daqueles jogos que é preciso ter muita paciência, não é um jogo que tu pegas no teclado e no rato, vais logo lá para o meio e começas logo a matar. Não é, requer semanas de preparação, a curva da presidinizagem é horrível. E pronto, lá está, é a máquina capitalista da Blizzard, a máquina da propaganda enganosa. E só espero que nenhum de vocês cumpra isto, porque realmente é dos piores jogos que já joguei na vida. Eu sincero, eu arrisco-me a dizer que o Minecraft consegue ser melhor naqueles mini-jogos de FPS do que isto. E lá está, e é muito difícil de matar pessoas aqui. Há aqueles jogos, por exemplo, League of Legends, que é só carregar numa tecla e vais lá para o meio e matas uma machia de pessoas. E aqui não, aqui é preciso muita skill e isso talvez irrita as pessoas. Só um bocadinho, só beber aqui um bocadinho de água, pessoal. Desculpem pessoal, está um bocadinho seco. Hoje teve muita calor, apesar de estar assim inubulado. E pronto pessoal, um grande abraço. Temos então num próximo vídeo, que não será desta merda de jogo. Não comprem, não se esqueçam, nem usem o meu código de morais naquem guia. Fui!